Atletas no Treinador-Russi Federação Boxe Amadora Timor-Leste concentram-se no centro de formação PNTL Comoro que se preparam para a SEA Games de Rihundrua Ruanulo Ressignida. E a SEA Games de Rihundrua Ruanulo Ressignida participa-se no evento regional SEA Games de Rihundrua Ruanulo Ressignida e realizam-se em Hanoi, Vietnã, Fulham, Mayu, Mayu. Relaciona-se no campeonato, a Federação Sira tem uma preparação para o atleta Sira. Entretanto, atletas no FEDeração Boxe Amadora Timor-Leste estão em uma caserna e em um centro de formação PNTL Comoro que se preparam para o treinamento rotina. Concentração e a FATN tem uma cooperação entre a Federação para o centro de treinamento rodiboxista. e a FATN tem um treinamento físico. A FATN tem um treinamento de treinamento de treinamento. Então, eu me lembro da FATN e eu falo de meu Itaã, para mim, eu falo de exceção pessoal para a FATN da Silva, e o treinamento deles acontecem. Eu falo deét vibrationais, E é um treinamentoグill zob soitucko que recognizes Agora eu falo de mon Selfie coeur complex, bem falo. Eu sou o Comandante Geral, o Comandante Academia, e eu estou dispensando para o treinamento, e eu vou mudar isso. O que você acha que você faz com a equipe de gravação? Eu sou o Loro Tolo, eu sou o Loro Tolo. A atleta José Barreto Quintas da Silva disse que o treinamento todo o tempo, ela é a caserna com a equipe de gravação antes, e o treinamento todo o treinamento. Eu sou o Loro Tolo, eu sou o Loro Tolo, eu sou o Loro Tolo, e eu sou o Loro Tolo, 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 eu sou o Loro Tolo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma